Gente, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Quero agradecer por mais um dia, né? Trigésimo quarto, devocional. Vou começar com uma oração. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas. Quero agradecer por mais um dia na Tua presença. Por mais um dia, Pai amado, Pai querido, a qual o Senhor, Pai amado, Pai querido, está aqui. A qual o Senhor nos dá uma oportunidade. A qual o Senhor nos aproxima de Ti. Quebra todo o empecilho, todo o embaraço. Quebra os dados, os laços, as setas. Quebra, Pai amado, Pai querido, todo o ferro de bronze, muralha de ferro. Quebra, Pai, Tu dado, infamado, toda a seta do maligno. Meu Deus amado, nos ajuda a prosseguir, a caminhar, a romper, a vencer em Teu nome e em Teu sangue. Desata os nós e as correntes, Pai amado, Pai querido. E nos liberta a cada dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu vou estar no nosso salmo, pra glória de Deus. Salmo 36, a transgressão do perverso. Diz aqui dentro do meu coração, que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque ele se lisonjeia aos seus próprios olhos. Até que a sua iniquidade seja descoberta por ser odiosa. Bom, salmo 36, a gente vai continuar com o nosso estudo de Coríntios. Segunda Coríntios. Esse aqui já lemos, agora a gente vai para os cinco, amém. Então, quase finalizando o livro de Segunda Coríntios. Se é que estando vestidos, não formos achados nus. Porque nós que estamos neste tabernáculo, gememos, sendo sobrecarregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que a mortalidade seja engolida pela vida. Então, ou seja, ainda que essa casa se destrua, nós temos um tabernáculo aqui no céu, porque nós não somos daqui. Nós viemos do céu e voltaremos para o céu em nome de Jesus. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes no Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Então, ou seja, nós cremos naquilo que não vimos. Por quê? Porque nós confiamos que Deus é fiel para poder fazer. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausente do corpo e estar presente com Jesus. Portanto, nós trabalhamos para que, presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por Ele. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, cada um para receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou se é ruim. Então, ou seja, tudo o que eu fiz com o meu corpo, eu prestarei conta naquele grande dia. Nós devemos trabalhar nessa terra para alcançarmos o nosso galardão no céu. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus. Eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências, porque não nos recomendamos novamente a vós, mas damos ocasião de vós, gloriardes de nós, para que tenhais que responder ao que se gloriam na aparência e não no coração. Pois se estamos loucos é para Deus, e se estamos sóbrios é por vossa causa. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. Então, ou seja, se Jesus morreu por mim, se Cristo foi crucificado por mim, meu pecado também precisa ser crucificado por amor a ele. Portanto, daqui em diante, a nenhum homem conhecemos segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele nova criatura é, ou seja, meu velho homem precisa morrer. Se eu era barraqueira, se eu era tupetuda, se eu era brigona, se eu era faladona, se eu era, sabe, fofoqueira, invejosa, eu preciso mudar a minha natureza por amor a Cristo, é igual Nicodemus, né? Ou seja, eu preciso nascer novamente, para que a graça dele verdadeiramente se manifeste em mim. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, a qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra de reconciliação. Então, ou seja, a minha palavra de reconciliação com Jesus, ela só é válida a partir do momento em que eu largo a minha velha criatura e deixo com que o Espírito Santo me transforme em uma nova criatura, né? Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós, rogamos-vos em nome de Jesus Cristo, que eu vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu pecado, ele constituiu pecado por nós, para que fôssemos feito justiça de Deus nele. Bom, então, nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, todos nós sabemos, né? Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas e limpar as nossas almas. Devemos deixar o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes, né? Nos nossos sentimentos, nos nossos achismos e fazer com que sejamos transformados pelo Espírito Santo para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. As pessoas, como a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, ou seja, nós precisamos ser como Ele para que as pessoas vejam Ele em nós, entendeu? Então, é isso que a Bíblia fala, amém? Que Deus possa estar abençoando os nossos dias, nos guardando, nos livrando. Olha quem veio ver. Dá oi pro povo, bebedinho. Dá oi pro povo, dá oi pro povo, minha gatinha. Gente, após o Senhor, um bom dia. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, as nossas vidas, né? Nos dando um... Aqui é feriado, acho que aqui também, né? Feriado abençoado. E é isso, gente. Após o Senhor, um bom dia, tá bom? Essa foi a palavra.